Vocês dois sabem que o Grinch está solta pelo nosso mundo do Minecraft Então não saiam sozinhos de casa, pode ser muito perigoso Uhul! O que foi, Jota Peneia? O Jota Pezinho saiu faz um tempinho pra ir brincar no quintal O Jota Pezinho tá brincando sozinho no quintal? Isso não é nada bom! Não tem ninguém lá fora Ele já deve ter voltado e tá lá em cima brincando com os brinquedos dele Ele também não tá aqui em cima Isso é terrível! E agora o bebê Jota Pezinho tá em perigo com o Grinch a solta por aí Só que galerinha, antes de começar essa aventura E a gente tá tentando resolver esse mistério Eu já queria tá contando com o joinha de todos vocês no início desse vídeo Então clica agora no botão de gostei E deixa muito joinha aqui embaixo Porque assim vocês vão tá nos ajudando a encontrar o bebê Jota Pezinho de novo E não se esqueçam de tá se inscrevendo no canal E também de ativar o sininho pra receber todas as aventuras novas E agora, McFly, vem comigo aqui fora Nós precisamos procurar o bebê Jota Pezinho em cada canto Jota Pezinho, cadê você? Bebê Jota Pezinho, cadê você? Jota P, deixa ele brincar sossegado O quê? Você tá maluco? Eu até deixaria ele brincar aqui no quintal Mas não enquanto o Grinch estiver à solta Ele é verde, malvado, peludo e odeia o Natal Aí tá, Jota Pezinho, cadê você? Ai, Jota Pezinho, pode aparecer aonde quer que você esteja Eu prometo que mais tarde a gente brinca de esconde-esconde pra valer Mas agora sai do seu esconderijo, por favor Jota P, eu tô vendo alguma coisa se mexendo na floresta É sério? Tem alguma coisa se mexendo na floresta? Vamos até lá, deve ser o bebê Jota Pezinho Ai, eu acho que nós finalmente encontramos ele Jota Pezinho, pode aparecer Espera, esse aqui é o Grinch É melhor eu correr, é melhor eu correr Olha só, o Jota Pezinho tá aqui no chão E ele parece machucado Ai meu Deus, eu tenho que voltar pra casa É sério, o Grinch tá atrás de mim Socorro, socorro, McFly, volta pra casa Depois a gente pensa em um plano McFly, McFly, eu vou fechar a porta, aparece logo Ai, fecha, fecha Eu fechei, eu fechei Tá tudo bem? Nada bem, o Grinch tá lá fora com o Jota Pezinho Sim, a gente encontrou pelo menos o Jota Pezinho Mas ele parecia machucado E Jota Peneia, o Grinch tá junto com ele Ah, o quê? O Grinch tá com o Jota Pezinho Sim, sim, e agora eu não faço ideia do que fazer Jota Peneia, você tem alguma ideia? Ah, voltem lá e salvem o bebê Jota Pezinho Certo, vamos voltar lá com alguns equipamentos dessa vez Eu tenho certeza que o Grinch vai morrer de medo Vamos vir aqui no laboratório e pegar uma espada, algumas flechas e também um arco Agora eu duvido que o Grinch vai ter coragem de tá nos encarando McFly, você tá pronto? Eu tô, mas eu não sei se é uma boa ideia Eu tenho certeza que não é uma boa ideia Mas o bebê Jota Pezinho tá lá fora Ele não pode ficar em perigo A gente vai resgatar ele e trazer ele de volta pra segurança Vamos nessa, Jota Peneia Nos deseje sorte, tá bom? Porque... Boa sorte, pessoal, tomem cuidado A gente vai tomar bastante cuidado, eu prometo Ai, vamos lá, McFly Eu não gosto do Grinch, mas dessa vez ele passou dos limites e mexeu com o Jota Pezinho Ai, Grinch, cadê você? Grinch, Grinch Seu malvado, seu malvado, pode aparecer A gente vai acabar com você Cadê ele? Aonde ele se meteu? Eu não sei, parece que ele sumiu Ele foi embora Mas, olha só O bebê Jota Pezinho tá machucado de verdade O braço dele foi mordido O Grinch mordeu o braço do bebê Jota Pezinho Eu não acredito Ele é mais malvado do que eu pensei Ai, essa não Ah, o quê? Eu ouvi alguma coisa Eu ouvi Eu também, eu também acho que escutei algum barulho Mas eu não sei de qual direção veio Eu também não, e agora? Ai, olha, Jota Pezinho A Grinch tá firme A gente já vai resolver seu problema Mas, McFly Vai praquele lado Que eu vou por esse lado O Grinch deve tá aqui perto E a gente não pode deixar ele fugir Nós vamos se vingar disso que ele fez Ele mordeu o bebê Jota Pezinho Grinch, apareça Eu sei que você não deve ser corajoso, né? Porque você só mexe com bebezinhos Cadê você? Cadê você, Grinch? Eu vou acertar uma flecha Seu covarde, seu covarde Cadê você? Ai, Grinch Aonde você se meteu? Ai, será que ele tá aqui? Grinch, aparece Aparece Ai, Grinch, Grinch McFly Era... Ai, sou eu Sou eu Meu Deus do céu, que susto Você achou alguma coisa? Não, eu não achei nada desse lado É melhor a gente voltar E tentar resolver o problema do Jota Pezinho Ele tava muito mal Ai, tá, Jota Pezinho Fica aí Aguenta firme, aguenta firme A gente tá voltando E Grinch, Grinch, Grinch McFly, o Grinch Ah, espera E esse não é o Grinch É o bebê Jota Pezinho E ele tá verde JP, então é verdade Você tá certo Ele foi mordido pelo Grinch Sim E agora é como uma transformação de lobisomem Assim que você é mordido por um lobisomem Você vira um E quando você é mordido pelo Grinch Você vira um Grinch E agora ele parece mais um mini bebê Grinch E não um bebê Jota Pezinho Ai, ele não para de olhar pra mim Ai Nossa, olha só o cabelo dele Tá completamente verde E o corpo inteiro É um mini bebê Grinch com fraldas Ai, Jota P, agora não é a hora de piada Ai, eu sei, eu sei Mas é que isso é muito estranho E eu tô bem bravo O Grinch mordeu o Jota Pezinho E transformou ele em um Grinch também E ainda por cima Ele deu fora daqui Mas quando eu encontrar esse Grinch de novo Ele vai ver só Vai ter o que merece Ai, vamos dar um jeito no Jota Pezinho agora É, Jota Pezinho Vamos voltar pra casa E eu prometo que o McFly vai ter um plano Pra você voltar ao normal E, nossa, ele tá olhando de um jeito Um tanto quanto bravo, parece Ai, sei lá Deve ter sido só impressão minha Mas vamos vir por aqui Com licença, reina de Natal Ai, Jota Peneia É sério Não fica brava Mas esse bebezinho verde e peludo É o Jota Pezinho Ah, 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 ah Se acalma, se acalma Se acalma, se acalma É sério É que o Grinch mordeu ele E agora o bebê Jota Pezinho Virou um bebê Grinch Ah, tira Tira por cima Fica tranquila Fica tranquila O McFly vai dar um jeito nisso Não vai? Ei, ei, ei Vou dar um jeito Vou dar um jeito sim É bom mesmo É bom você dar um jeito Porque isso tá muito, muito estranho Eu vou subir lá em cima E pensar em alguma coisa Eu já volto, McFly Ai, galerinha Eu subi aqui Porque eu preciso falar com vocês É, eu não queria dizer isso Mas o bebê Jota Pezinho Tá muito feio Ele não é mais tão fofinho quanto antes Agora que ele é verde E peludo Que nem o Grinch É, sempre que eu olho pra ele Eu fico Fico muito bravo Porque o Grinch Ele é feio E malvado E agora o Jota Pezinho Virou um mini bebê feio E malvado também Nós precisamos dar um jeito nisso Porque ele tá Nos olhando de um jeito Muito estranho Vocês repararam, né? Não deve ter sido só A impressão minha Ai, ai, ai Isso deve tá fazendo Muito perfeito Eu Jota Peneia O que tá acontecendo lá embaixo Para, para, para O bebê Jota Pezinho Eu tô descendo Eu tô descendo O que foi que aconteceu? Pera Quem colocou um montão de carvão E destruiu todos os enfeites de Natal? Foi o Jota Pezinho O Jota Pezinho O que? Meu Deus Meu Deus McFly, McFly Vem aqui, vem aqui Você sabe que o Grinch odeia o Natal E agora que ele mordeu o bebê Jota Pezinho Eu acho que ele também não tá gostando muito do Natal E por isso que é destruir o Natal de todas as pessoas E destruir todas as decorações também E você sabe que o Grinch também adora carvão Por isso que o Jota Pezinho colocou um montão de carvão aqui Ai, 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 ai E agora, e agora? Nós precisamos deixar o Jota Pezinho em algum lugar Que ele não possa fazer nada É, então Jota Pezinho Olha só Tem um lugar que você vai adorar ficar Que é aqui no nosso quarto jogando videogame Que tal, ó Você pode ficar aqui jogando videogame Fazendo o que você quiser Só tem que entrar E brincar, tá bom? Supimpa dog Fica bem aí Eu vou deixar essa porta fechada Só por precaução McFly, McFly Cadê o bebê Jota Pezinho? Vem aqui dentro, bebê Jota Pezinho Por aqui É sério Você vai gostar Entra nesse quarto E não sai daí Tá bom? Não sai mesmo daí Beleza? E só por precaução Eu vou colocar essa mesa Aqui na frente Será que dá? Deixa eu ver Eu vou só pôr essa mesa na frente Assim não tem como ele fugir E destruir mais a nossa casa Tá, agora eu vou precisar da sua ajuda Pra preparar uma coisinha É, certo O que é que você tá tramando, McFly? Se eu não me engano Eu tenho alguns equipamentos Aqui nos baús Certo É, pega o que você precisa E vamos lá fora Porque aqui dentro Tá uma bagunça, viu? Sim, JP Primeiramente Você vai ter que pegar Um pouquinho da água do mar Tá bom? É, certo Eu vou pegar um pouco de água do mar Pra você, certo? É, por aqui Beleza Água do mar Ok Tá na mão, McFly E agora o que eu faço com essa água? Coloca aqui no caldeirão Certo Agora o caldeirão já tem água Você vai fazer uma poção Pra salvar o JPzinho? É isso mesmo Como você adivinhou? Bom, um caldeirão Isso é coisa de bruxa E coisa de gente maluca Então, né Só podia ser isso Tá Agora pega mais um frasquinho Eu vou jogar o carvão É, tá Um frasquinho Com água Você vai colocar o carvão aí dentro Enquanto isso Eu pego mais um pouquinho de água E agora sim Eu tô voltando McFly Você já colocou o carvão Dentro do caldeirão? Já coloquei Vem, vem, vem Certo Aqui tá o frasco Se você precisar de flores também Eu posso pegar Mas você que sabe Agora chegou a hora da mistureba É, certo Uma mistureba Eu vou sair de perto Porque vai explodir É melhor ficar aqui em cima Da árvore de Natal Que é bem mais seguro Eu acho, né? JP Tá pronto Tá pronto Essa poção Vai ajudar o jatapezinho É o antídoto Perfeito Vamos até lá em cima E aí você joga Esse antídoto nele E vamos ver se dá certo Tem que funcionar Ai, tira essa mesa De bilhar aí É, eu vou tirar essa mesa Daqui de cima Por ela no lugar certo Então, ó Ele parece Tá muito bravo Porque nós trancamos Ele aqui dentro Mas assim que eu abrir a porta Você já arremessa a poção E eu vou sair correndo Porque eu não quero nem ver O que vai acontecer Tá bom? Tá combinado É um É dois É três E McFly Joga a poção lá dentro Rápido E eu vou dar o fora daqui Ai, gente, gente Não quero nem ver Não quero nem ver Isso vai explodir Ou ele vai ficar mutante Ai, meu Deus 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 Jota Peneia Não tô preocupado Ai, o que vocês fizeram? Ah, bom Agora é hora da gente descobrir Você já vai ver Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Será que tá tudo bem lá dentro? Será que tá tudo bem? Eu vou abrir a porta Três, dois, um E Jota Pezinho Por favor, não me machuca É, é, é Espera Você voltou ao normal Agora é o bebê Jota Pezinho Mais fofo e bonitinho De todos os tempos Tá tudo normal mesmo? Sim, McFly Pode abaixar esse arco Ele não é mais um mini bebê Grinch de fraldas Ele é só o Jota Pezinho Vamos mostrar pra Jota Peneia Que tá tudo bem Pode vir aqui, Jota Pezinho A gente te perdoa Porque, afinal de contas Não era sua culpa, né? O vírus do Grinch Tava dentro do seu corpo Controlando você Pra destruir os enfeites de Natal Das pessoas Ai, ai Eu acho que ele tá com medo Ele tá com medo Ai, Jota Peneia Promete que não vai ficar brava com ele, né? Ai, não Cadê? Ai, eu tô vendo ele É, mas ele voltou ao normal Ai, tá Tudo bem Ainda bem que vocês salvaram O bebê Jota Pezinho É, toca aqui, McFly Você é demais Ai, essa doeu Mas bebê Jota Pezinho É bom ter você de volta De uma forma que não é verde Nem peluda Só que, gente Essa foi a aventura de hoje Se vocês gostaram Clica no botão de gostei Aqui embaixo Se inscrevam no canal E ativem o sininho Pra receber todas as aventuras novas Me segue no Instagram Que tá aparecendo aqui na tela Porque por lá Eu tô sempre seguindo E conversando com vários inscritos Então me segue lá Porque eu posso conversar com você também Valeu, falou e fui